Pessoal, muita atenção pra isto. A jornalista Malu Gaspar, do O Globo, traz uma informação grave sobre a estratégia da Polícia Federal, com apoio de Alexandre de Moraes, para prender Jair Bolsonaro. Malu Gaspar diz que o roteiro desenhado pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal para pedir a prisão do ex-presidente não vai acontecer através de uma confissão de Mauro Cid. Mas, pelo contrário, se depender dos investigadores, Bolsonaro ainda vai sangrar politicamente por bastante tempo, por algumas razões. Primeiro, porque haveria duas formas de prender Bolsonaro. A possível, no momento, seria a prisão preventiva, uma vez que o ex-presidente não foi nem indiciado, nem denunciado e muito menos condenado. Para decretar a prisão preventiva de alguém, é preciso que se dê a evidência de que a pessoa está obstruindo ou pode obstruir as investigações. De acordo com policiais federais envolvidos no caso, até existem algumas evidências disso, mas não são públicas e ainda não seria a hora de expô-las. Além disso, não seriam evidências fortes o bastante para sustentar um pedido de prisão preventiva. Nem mesmo para Alexandre de Moraes, com todo o seu poder do STF, influência nos meios políticos. Outro obstáculo nada desprezível para a PF é a Procuradoria-Geral da República. Há quem cabe opinar sempre que um pedido de prisão é feito e que não tem dado aval às iniciativas da PF. Por isso, fontes da corporação Interlocutores de Moraes no Supremo têm afirmado nos bastidores que não vão pedir o indiciamento de Bolsonaro e nem denunciá-lo ao STF antes do fim do mandato de Aras, no final de setembro. Tanto os policiais federais como Alexandre de Moraes sabem que uma coisa é prender o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal ou até o ex-ministro de Estado, mas outra, bem diferente, é prender o ex-presidente da República. No Supremo se ouve muito que, para chegar a esse ponto, é preciso antes construir um clima na opinião pública e no Congresso, para que quando a prisão seja decretada não haja tumultos e nem controvérsias entre os líderes das principais instituições de Brasília. Então, mas se depender do empenho da PF e de Alexandre de Moraes, não vai demorar tanto assim. A expectativa desse núcleo investigativo é ter o processo concluído nos primeiros meses de 2024. Então, pessoal, a estratégia da PF é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir prisão a Alexandre de Moraes.